Olá amigos, aqui é aquele cara, continuando a nossa série Let's Play do Apescape, aqui no Playstation 5, jogo originalmente de Playstation 1, mas que a gente pode curtir aqui pela nova Playstation Plus Deluxe, curtir ou apanhar do bichinho ali também né, enfim. Bom, vamos ver aqui no tutorial, você pode dizer qual é a força dos macaquinhos pelos seus níveis de atributo, veja os níveis como um radar em zoom apertando L2, é uma boa estratégia, deixar os símios com o menor nível ser capturados primeiro, tá. Vamos ver como é que a gente segura, né, aqui. Ah, sim. Um grande segmento de plataforma. Tem a pura doideira tudo aqui também. Nossa, pra gerar a câmera, parece que é a pior coisa que eu podia ter feito, né. Nossa, se ele for rodar nesse sentido, eu só errei o comando da rede, né. Olha ele ali. Entrada, será que é aqui? Não. Ah, deve vir de, sei lá, no subterrâneo depois. Tipo aqui, quem sabe. Ah, eu entendi como é que funcionam as luzes dos macacos. O azul significa que tá tudo bem. O amarelo significa que tá com a guarda erguida e o vermelho que ele tá em pânico. Quando eles notam a gente, a luz vai mudar pra vermelho. Quando tiver vermelho, tome cuidado, porque ele pode ficar violento. Tá. Ah, tô violento, mas não pode subestimar a agressão humana. A nossa violência é maior e melhor. Imagina, esse é o tema do jogo. Não, 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 não. Levanta, não, não. Caraca, que foco, né. Não dá pra pular ali também. Não dá pra pular ali também. Ah, vou esperar, né. Ah, vou esperar, né. Claro que ele parecia tão destrutível, né. Metade do caminho já foi. Não era exatamente esse o plano, não, mas... Tá valendo. Em dá pra pular ali. Obrigada. Ah, Spike, você sabe que pode usar o D-Pad para mover a câmera, né? Ah, eu sei, mas ele tá doido se acha que eu vou passar na plataforma, tão estreita que não é a cara ali. Isso aqui já tá difícil. Ah, ali é moeda. Moeda não vale a pena não. Muito trabalho para uma recompensa tão pequena. Aqui é um OVNI. Ah, não vai ser aqui que ele vai estar, né? Já deixa eu voltar tudo, provavelmente. Aqui é um OVNI. Ah, não tem ori. Que bizarro o lance do ventilador, foi ele que ligou, será? Ah, ele aperta ali o negócio, ele vai ligar o ventilador se ver a gente. E aí o vento é tão forte que solta pra longe. Já fica mais difícil de achar se forrastejando, que é o que eu tentei fazer, né? Ah, e aí você pode fingir que não tá lá apertando o analógico direito também. Hum, aí é mais útil do que só... Ah, aqui ó. Ah, tem que fingir de morto, então... Às vezes... Saquei. É difícil aquele camarada lá, né? Não tá alerta ainda. Eu cheguei tão perto, eu acho que deveria ter batido nele, né? Ah, o VR só tentado... Capturar. Ah, não desliga o negócio ali também. Ah, vamos lá. Ah, não desliga! Será que é outro mais facinho de fazer do que esse aqui né? Tanto a sair e voltar... Ah, ela é violência! Ah, missão demorada... Como é que ele olhou pra isso? Que maldito né? Nem vida a gente tem agora Ah, vamos ver se acha algum outro... Até valeu a intenção ali mas... Ah, ali talvez... Ah, vamos de uma vida... Ah, vamos de uma vida... Ah, tá ali ó... Ah, tá ali ó... Bom, foi mais fácil a plataforma do que ser stealth então... Pra referência futura... É assim que a gente vai jogar... É assim que a gente ganha... Elogios... Quando passa de fase né? Essa aqui foi desafiadora pra caramba... Essa aqui foi desafiadora pra caramba... Então a terceira e última fase da... Era misteriosa... Olha o que eu tenho! Um novo gadget! Veja lá! Aqui está o jogador de volta... Apenas pegue e pegue! Estou enviando o novo gadget para você agora... Prova-se na sala de treinamento... Sem treinamento... Seria muito perigoso para você continuar na próxima área... Bom, boa sorte e tenha cuidado! Ah... Ah... Engenhocas novas... Toda hora também né? Ah, ele é... Espelhada a mira ali... Mas ali ó... O Schling pode destruir inimigos distantes... Vire o analógico direito... E... Solte pra... Disparar uma bala... Gire e rotacione... Pra estabelecer qual é seu alvo... A bala vai ser virada... Vai ser mirada... No cursor azul... Boa sorte! É aliá! Ah, vai ser nossa única arma... Aqui também... O L2 vai te ajudar... A acertar... Os botões que estiverem fora de alcance... Pressione o L2... Para usar... A... A... Mira em primeira pessoa... Ajuste o alvo... Com o analógico esquerdo... E com o L2 de novo... Volta ao normal... Agora aperte o L2... Para usar... A mira... E acertar o botão vermelho... É isso aí... É isso aí... Ele pode usar três tipos de balas... As normais... Flash... E teleguiadas... Quando você estiver com ele selecionado... Você pode mudar... As balas... Com o analógico... Com o R3... Só as balas normais... Tem munição infinita... Quando as outras acabarem... Pegue os itens para recarregar... Experimente agora... Mudar com o R3... E depois mirar com... Ah, tá ali ó... É isso aí... Vamos experimentar... Vou se tirar... Se ele explodiu... E... Isso aqui seria teleguiadas... Se tivesse algum inimigo... Ainda... Ah... Bom tiroteio aí... E boa sorte lá fora... Quando precisar do... Styring... Vá para o menu de seleção... De engenhocas... Com o triângulo... Lembra como é que você arruma eles né... Aperta o Start... Depois o triângulo... E aí você seleciona... Os itens que precisar... Tá... Ele veio um troféu de ouro... Com isso... Mãos ao alto... Maravine... Troféuzinho de ouro... Bem de boa hein... Agora eu vou pegar 5 dos 8... Agora eu vou pegar 5 dos 8... Agora eu vou pegar 5 dos 8... Então a gente pausa... Seleciona ele no círculo ali... Se você focar nos macacos... Os inimigos vão te pegar... É mais seguro acabar com os inimigos primeiro... Ah... Era meio óbvio... Mas enfim... Sem problema... Também... Aqui vai despencar... Não... Não esquece o seu estilingue... E bom... Você deve ter decorado... Como é que muda os itens né... É isso aí... Eu acho que foi bem útil mesmo hein... Bom... Tinha duas opções de... Entradas ali... Se você segurar o L1... Você vira a câmera mais rápido... Ah... Ah... Isso aí... Ele atira... Além da... Ah... Legal... Ah... Olha... Deu certo... Pegar esse maluco primeiro... Ah... Não cai... Não cai... Mas... Colaborou também... Um... Não vai ver! Ah, mundinho engenhoso, isso é bom pra achar a moeda ali, ó. Ah, ali eu não sei. Vamos ver a outra entrada aqui. Ah, ali eu não sei. Ah, ali eu não sei. Tá, bons tiros ali. Mas acabou que essa área aqui só tinha esse negocinho mesmo. Vamos explorar mais aqui que tem grilo. A gente apertou antes. A gente não foi pra cá, né? Ou foi? Não, não foi. Olha, se nem o tipo de explosivo resolve isso... Não sei lá. Não sei lá. Dificilmente fica faltando vida, né? Ah, tem alguns macacos não dá pra pegar sem certas ferramentas. Algumas vezes você tem que esperar pegar uma ferramenta nova e voltar. Ah, achei que a gente passaria ali, mas... Esse aqui deve precisar de algum item que passa ali por baixo, né? Ah... Ah, totalmente isso. Tinha de novo. Ah... 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 Eu acho que não cai ali. Ah, acho que não. Hum, isso aqui quebra. Um bom puzzlezinho ali. Agora ficou meio sem ter pra onde ir, né? Uma. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Também tem a coisa pra cá lá. Conforme você passa de fase, vá pra área de salvar na estação do tempo pra salvar onde você tá. Depois de correr por uma hora ou duas, não esqueça de salvar pra descansar. Não jogue demais nesse machuque, tá? Que consideração, né? Não, mas ele é muito difícil. Espero que vai ser a única opção. Caraca, tá bom, hein? Tá grudado na parede ali, hein? Tá. Devagar e sempre. Tchau. 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 Bom, eu aprecio a vida porque foi bem enrolado chegar ali. Você fez ótimo! Eu estou esperando por isso há muito tempo. Isto é apenas entre você e eu. Segue-me. Estou indo para isso! Virou Fall Guys aqui. Eu não errei tanta coisa assim. Ah não! Não fosse isso, hein? Eu não sabia onde era a área de contato e onde não. Se pudesse tentar de novo, eu acho que vai ser obrigado, né? Ou não? Você está muito bom, mas ainda não está terminado. Pô, porque agora conhecendo o mapa ali... Ah, enfim, também está bom. Ali, dá para voltar na dimensão X para competir. Ah, vamos ver se a gente passa, né? Está chegando tão perto, né? Vamos lá! Ah, agora perdeu menos tempo ali já. E mais tempo nesse outro, porque... Eu não achei que era precisado pelo duplo, enfim. Ah, melhorou, melhorou. Tem bastante margem de erro, só tem que saber o que está fazendo. Ah, ganhei um monte de moedas por isso. Eu vou jogar contra você, qualquer momento que você quiser. Estou mais para isso mesmo, do que alguma coisa obrigatória, mas foi bom para ganhar. Uma vez que podia voltar e meu espírito competitivo não ia deixar quieto isso. Então vamos para o provável mundo da água, em Oceana. Olha o que eu tenho! Um novo gadget! Veja! Este é o Super Hoop. Ele protege você e faz você correr mais rápido. Estou enviando o novo gadget para você agora. Prova-se na sala de treinamento. Sem treinamento, vai ser muito perigoso para você continuar para a próxima área. Bom, boa sorte e tenha cuidado. Bom, para variar, vai ter que treinar então com um novo item. Vamos lá! Cara, para que vai servir um bambolê? Enfim. Olha ali ó. A gente faz um bambolê em um escudo rotacionando o analógico direito como a gente já fez ali. Ainda que seja um escudo com corrida, você vai se mover rápido e poder atacar os inimigos. Rotacione rápido, de novo e de novo. Vamos ver. Olha! Doideira! Legal! Fiz no botão para abrir o portão e uma vez que você sair de lá, o portão vai fechar. Então aproveite para correr usando o Super Hoop. Então pisa nele e comece a ativar o Super Hoop. Após você já tinha pensado nisso, é? Vamos ver o tutorial de novo. Legal, legal. Um item simplesinho. É assim que se faz gire o bambolê como um profissional. Você também pode ativar isso enquanto estiver correndo. Você provavelmente não esqueceu. Mas aí tá, beleza. Para customizar os itens é o Start e depois Triângulo. E mais um Troféu de Ouro. Ula Ula! Nesse próximo período, você vai encontrar que a maioria do planeta está cobrada com água. O neto de água será muito útil em ativar as apes. Há muitos criaturas perigos debaixo da surpresa. Cuidado! Cuidado! Let's go! Bom, ao contrário de muita gente, eu normalmente gosto de fase d'água, então... Estou feliz por estarmos aqui Até a musiquinha fica animada Se apertar o L3 quando estiver pulando, você vai... Ah, dá uma bombada Coisa útil para se aprender só agora, né? Enfim... Amo os frames não aguentando tanta ação aqui Se você pegar o número de macaquinhos que estão inscritos ali na luz, a porta vai abrir, então foi 1 de 3 Não dá pra... Dá pra ir nadar ali também Ah, não dá pra ir mais longe Ah, eu estou relaxando ali, ah... Coitado, a gente atacando... destruindo as férias de verão lá dos outros... O outro... Mais um aliá! Ah, é perigoso cair de um lugar tão alto Pouse tão gentilmente quanto puder e não corra perto das beiradas Ah, dica pra vida aí, né? Ah, a gente vai fazer essa daqui é passar correndo mesmo, olha... Ah, deu certo, né? 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 Ah, como é que a gente faz? Ele apertar o botão ali. Ah, ou pode ficar esperando, né? Se fosse cíclico ali? Ou ele viu a gente? Não, vamos lá agora. É isso aí! Caraca, que doideira! Ah, não! Fase engraçada e diferentona também. Deixa eu só ver qual é o lance da próxima fase, mas acho que tá de bom tamanho para esse vídeo aqui. Ah, parece que é fase de nadar agora, né? Vamos ver. Ah, bonitinha essa fase. Gostei do estilo visual, mas vamos deixar para jogar isso aqui no vídeo seguinte, que a gente já progrediu bacana aqui na campanha, então... Tô curtindo o jogo, tá bem diferentão, bem maluco, bem do jeito que eu gosto. Espero que vocês estejam se divertindo também. Eu vou ficando por aqui, agradecendo o joinha e os comentários e compartilhamentos do vídeo de vocês. Aquele abraço e até a próxima! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau.